Como fazer amigos de verdade sendo adulto? Eu achei que esse problema era só aqui, mas eu percebi que não. Tudo começou quando eu postei aqui na comunidade do canal mesmo, perguntando qual assunto vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro YouTube. E aí um seguidor comentou, ah, fala sobre amigos de verdade, como fazer amigos, os amigos falsos. E aí tiveram várias curtidas e eu fiquei assim, chocada. Porque eu nunca pensaria na vida que isso é uma questão. Daí eu fiquei mais curiosa ainda e levei essa questão lá pro meu Instagram e pedi pras pessoas comentarem como estava essa parte de amizade na vida delas. E eu descobri que ter um amigo de verdade é igual ter um relacionamento duradouro, sabe? Quando você vai escolher alguém pra passar a vida, é a mesma coisa. Porque pelo que eu tô percebendo, não é só difícil encontrar um namoradinho, uma namoradinha, não. É difícil encontrar pessoas, em modo geral, de confiança, pra ter uma amizade, pra confiar mesmo, pra compartilhar a vida. Porque os amigos, gente, tem um papel fundamental na nossa vida. Eu fiquei de verdade preocupada, assim, com alguns comentários de pessoas falando que não tem amigos, simplesmente não tem amigos. Por outro lado, eu entendo porque as histórias que as pessoas colocaram aqui são surreais, assim, de traições de amizades que eu fiquei chocada. E confesso que já aconteceu comigo também. Algumas situações que as pessoas lá da sociedade do Instagram colocarão pra gente são as seguintes. A Dayana Kira colocou assim, amigos contados nos dedos, mas zero companhia para sair. A Rai Cipriano colocou assim, A maternidade afasta os amigos. E não foi só a Rai, mas gente aqui que se tornou mãe comentou que a maternidade afasta os amigos, ninguém mais quer chamar pra sair. Se você tem alguma história similar, comenta aqui. Deixa eu ver. A Mi Cristina 213 comentou assim, Por que os amigos somem depois que realizam sonhos? Olha a re.s do arte, uma bosta. Só aparecem quando precisam de algo, são mais colegas mesmo. E você que tá assistindo? Você tem essa dificuldade de ter amigos de verdade, de pessoas pra confiar? Curte aqui esse vídeo, se você também tem essa dificuldade. Hoje a gente vai bater um papo, não só pra gente solucionar esse problema, né, das pessoas que não são amigas ou não nos passam a confiança devida. Então, como se livrar disso tudo? Como perceber essas pessoas? Mas também a gente vai falar como fazer novos amigos sendo adulto, né? Sendo uma pessoa adulta, um homem adulto, uma mulher adulta. Porque, mais uma vez, os amigos têm uma relevância, um fator de importância absurdo na nossa vida. E a gente continua esse vídeo depois da vinheta. Se você é novo ou nova por aqui, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Eu sou Letícia Secato. Aqui você vai encontrar muita informação. Esse canal é pra homem, é pra mulher, é pra todo mundo que seja adulto, obviamente. A gente fala sobre tudo de relacionamento, meu ponto de vista do amor. Então, eu te convido a se inscrever pra fazer parte da nossa sociedade. Você que tá assistindo, não deixe de apertar o likezinho pra me ajudar, pra valorizar o meu trabalho do lado de cá, né? Comenta também pra eu te conhecer melhor. Comenta quanto tempo você tá aqui, se você me acompanha só aqui ou se você me acompanha nas outras redes, né? No Instagram, no TikTok, enfim. Eu tô por todos os lugares espalhando informação. Então, curte muito esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo chegar em um monte de gente que precisa da gente também, né? Nós temos uma meta de bater um milhão de inscritos, gente. Sério. Todos os dias eu sonho com esse momento. Então, eu espero que vocês sejam meus amigos. E me ajudem a elevar esse vídeo. Elevar esse canal. E por aí vai. Vamos continuar nosso bate-papo. Porque hoje a gente tem muita coisa pra conversar. E, ah, ativa as notificações. Mas o quê? Só ativa as notificações. Isso é importante. Que aí, sempre que tiver um de novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Vai chegar aqui primeiro. A gente vai conseguir conversar pelos comentários. Vai ser super legal. Eu separei cinco passos simples pra você conseguir se conectar com pessoas. Pra você poder fazer amigos de verdade. Sendo um adulto ou uma adulta, tá? Que eu acho que é muito importante a gente entender como esse rolê funciona. Quando a gente é mais jovem, criança, adolescente, a gente é rodeado de pessoas, tá? E tudo isso tem uma explicação. Além da gente ter mais tempo pra se dedicar e se conectar, a gente tem mais convivência, né? Quando a gente fala de convivência, a gente vem de um cenário onde a gente convive muito pouco pessoalmente. Mas mesmo antes da pandemia, quando a gente é adulto, a gente já não tem mais tantas convivências. A gente já não tem mais tantos grupos. E nem a necessidade de ter tantos grupos. Quando a gente é mais jovem, a gente tem um trabalho de escola, a viagem da escola, os cursinhos da vida e por aí vai. Isso faz com que a gente tenha muito mais contato, conexão, tendendo a ter mais amigos, tá? Uma coisa que a gente com certeza sabe, né? Quando a gente vira adulto é que quantidade não é qualidade longe disso. Às vezes é melhor você ter os poucos e os bons do que ter muitos amigos que não vão somar em muitas coisas. Mas eu tenho um ponto de atenção pra você que tá me assistindo e é adulto. É que é importante também a gente ter as pessoas que são nossas pessoas que a gente vai contar pra tudo. Mas ter aquele amigo também pra sair, pra tomar uma cerveja, pra falar sobre nada, sabe? Também é legal. Então não precisa ser todo mundo, assim, aquela pessoa que você vai... Uou, confiar pra sempre. Você pode ter convivências na vida, né? Pessoas que você vai ter uma conexão pra pontos diferentes da vida. Eu gosto muito de trazer o conceito de mastermind. Que é quando você tem um grupo, né? De mente mestra ali. E cada grupo tem suas... A cada pessoinha tem o seu ponto importante na vida. Então eu tenho um grupo onde eu sei que cada pessoa tem uma função. Se eu precisar de um conselho amoroso, eu vou pra aquela pessoa. Se eu precisar de encarreiramento, eu vou pra aquela pessoa. E se eu precisar apenas de extrair a cabeça, eu vou pra aquela outra e por aí vai. É sempre legal você ter grupos e fazer parte de grupos, tá? Eu sou uma pessoa que preza de que nós precisamos de amigos. E que esses amigos não sejam pessoas da nossa família e nem o nosso ciclo romântico, né? Nosso namorado, nossa namorada, esposo, esposa, enfim. Eu acho que a gente precisa se conectar. A gente precisa ouvir outras pessoas. Compartilhar com outras pessoas. Isso engrandece demais o nosso dia a dia. E a gente não sobrecarrega pessoas que já estão ali sempre com a gente, né? Que é o parceiro, o familiar e tudo mais. A primeira coisa que eu trouxe pra vocês aqui foram cinco passos. Eu vou começar do quinto e vou chegar no primeiro. Porque o primeiro pra mim é o mais importante. E no decorrer desse vídeo eu vou postando algumas coisas que as pessoas falaram lá na sociedade, tá bom? Ó, o número cinco é seja sincero ou sincera, né? Autêntico ou autêntica e cauteloso. Sinceridade, autenticidade e cautela são três coisas que, assim... Essas três coisas são a base de qualquer relacionamento. Relacionamento de amizade, relacionamento romântico. Vamos supor que você vai conhecer alguém em algum momento. Seja no seu trabalho ou um amigo de um amigo, qualquer pessoa. Em hipótese alguma, deixe de ser sincero ou sincera, né? A pessoa que tem força de opinião, que fala o que ela realmente pensa, Atrai muito outras pessoas e se conecta com pessoas que, de fato, precisam se conectar. Tem gente que fica pisando em ovos quando tá conhecendo alguém, né? E aí também vem a autenticidade. Quando você é você e independente do lugar, você também vai atrair muito mais pessoas, né? Você não precisa forçar a barra pra absolutamente nada. E aí vem a cautela, né? Você precisa ser cauteloso com quem vai entrar na sua vida. Diferente de quando a gente é adolescente e não tem nada a perder, vai ter, sei lá, uma caneta. Uma caneta que vai ser roubada. Quando a gente é adulto é diferente. Você trazer a pessoa pro celular é você trazer ela pra sua família, pra sua rotina, pros seus relacionamentos. Então você tem que ter cautela. E prezar por pessoas que realmente vão fazer sentido na sua vida. Aí a Camila MK postou lá no Instagram uma coisa bem legal. Ela colocou assim, com o passar do tempo passei a ser altamente seletiva. Me disponho a conhecer pessoas novas, porém com muita cautela. É isso. Você não precisa se fechar pro mundo e ter medo, né? Eu vi muita gente falando que tem muito medo de confiar em pessoas. Ó, a Camis Fonte, por exemplo, colocou assim, sou muito desconfiada pra fazer amigos. Na verdade, eu falo que tenho apenas colegas. Amiga mesmo, eu tenho minha mãe apenas. Então, isso também é um extremo, assim, né? Tem que entender por que você não confia em pessoas. Eu não acho que a gente tem que ser 100% extremo. Mas é a gente saber confiar com cautela. Não se entregar de vez, como se fosse um relacionamento mesmo. Por exemplo, ó, a Metzer.Emanuele falou assim, Eu sempre demonstro muito que sou amiga pra toda hora, mas não recebo o mesmo. Ou seja, se você não tá recebendo o mesmo, não demonstre o mesmo, sabe? Tenha esse senso de reciprocidade com os seus amigos, assim, como você tem que ter nos seus relacionamentos. Porque são relacionamentos, sabe? É uma troca. Tudo é uma troca. Então, tenha sinceridade, autenticidade e cautela sempre que você for conhecer alguém, qualquer pessoa. Isso vai te aproximar de pessoas que são como você. Verdadeiras, cautelosas, seletivas. Então, anota essa dica aí. E aí vem o número 4, que é muito importante e a gente vai se perdendo quando a gente fica adulto. Que é fazer parte de grupos de coisas que você ama. Quando a gente é adulto, a gente para de fazer parte de grupos. Por exemplo, você ama... O pessoal, vou dar um exemplo muito bom que isso funciona, das tribos, né? O crossfit, por exemplo. É só um exemplo, tá? Não que você tenha que entrar. Mas as pessoas que gostam de exercício, né? Que gostam do crossfit e entram nesse grupo de crossfit. Cara, elas participam de uma tribo. Com muitas outras pessoas. E que já tem algo em comum. Então, isso fica muito mais fácil de você conhecer alguém que vai ter algo em comum com você. Uma experiência super positiva que eu tenho foi ter entrado no kickbox. Caraca, eu entrei no kickbox e eu conheci mais um monte de garota. Que é assim como eu, que aprende a se defender. Que gosta de lutar. Fiz mais um monte de amigas. Então, isso é muito legal. E eu percebo que existe essa dificuldade. Porque não necessariamente você precisa fazer isso no formato físico, de esporte. Não. Por exemplo, o curso, né? Eu sou mentora. Não sei se todos sabem aqui. Mas é que agora o meu curso tá fechado. No meu curso, sei lá, tem 500 amigos. Ô. 500 alunos. E no grupo específico, no grupo VIP, tem 50. Então, tipo assim, as pessoas não querem fazer parte de grupo, sabe? As pessoas não querem se esforçar. E a galera que tá lá no grupo VIP, que são esses 50, já se conectaram. Já fizeram amizade. E é assim que começa uma amizade. Quando você faz parte de grupo. Sendo que esse grupo tem a mesma afinidade que você. Já é um assunto em comum. Já é uma troca. Já é uma conexão. Então, fazer parte de grupos é muito legal. A Le Underline Graziella comentou assim no Instagram. Sinto falta de ter amigos. Me sinto sozinha e tenho muita dificuldade de fazer amigos. Então, essa talvez seja uma dica muito boa pra você fazer amigos. Fazer parte de tribos. De coisas que você ama e que não tá em grupo nenhum. Sabe? Isso vai ajudar bastante. E aí, o sinal número 3 é você demonstrar que se importa. Eu vejo muita gente esperando muito e fazendo muito pouco. Ou muita gente fazendo muito por gente que não faz nada. E deixando de lado aquelas pessoas que realmente importam. Sabe aquele amigo que você tinha e que você perdeu o contato? Assim? Aquele amigo de infância. Aquela pessoa importante pra você que você perdeu o contato. Primeira coisa que a gente coloca na cabeça é se fazer de vítima, né? Tipo assim. Ah, eu perdi o contato porque ele nunca mais me mandou nada. Então, manda você. Por que não hoje mandar um WhatsAppzinho perguntando se tá tudo bem? Marcar pra tomar um café, sabe? Trazer essa conexão de volta. Não tem porquê ficar esperando pelo outro quando você pode se importar primeiro. E tem muita gente que é assim, né? Que é ser amigo só nos melhores momentos da vida. Ah, eu vou ser amigo quando tiver uma festa. Eu vou ser amigo quando tiver um evento, um open house. Mas na hora de se importar mesmo com a pessoa, não tá nem aí. Né? E aí depois vai falar mal. Ah, fulano se afastou. Ciclano se afastou. Inclusive que fique de alerta aí pra você. Se você tem uma amiga ou um amigo que não se importa com nada. Só tá com você nos momentos felizes. Cara, se afasta dessa pessoa e você nem precisa brigar não. Você vai se afastando sim aos poucos. Sabe? Sabe aquele amigo que não consegue ficar feliz na sua felicidade? E não se importa com nada da sua vida? Essa pessoa você descarta e tenta resgatar aquelas que realmente são de verdade. Ou conhecer gente nova. Eu vi muita gente aqui comentando sobre falsidade. Sobre pessoas que a partir do momento que elas passaram por uma dificuldade. Ou tiveram algum sucesso na vida e se afastaram. É surreal. A Jane de Boa colocou assim. Lê, já tive muitas amigas. Mas hoje em dia, tô só ir Deus. Minhas amizades eram só falsidades tóxicas. Sinto falta. A Jennifer Girardelli comentou. Passei muito tempo tendo só amizades de festa. Era difícil ter amizades mais profundas. Olha Garcia.Q. Isso aqui muita gente comentou a mesma coisa. Eu não sei fazer amigos. É preciso. Porque acaba que os meus amigos acabam sendo os mesmos que do meu namorado. E não acho isso legal. Eu também não curto. Então, bora fazer amigos. Recuperar esses seus amigos. Aí a Ellen Underline Iris comentou assim. Precisando de amizades novas. Mas parece que os jovens de 20 são putas demais. Não consigo. Sinto mesmo. Tenho amigas que são, tipo assim, 10 anos mais velho que eu. 20 anos mais velhos do que eu. E essa é a dica. Procure pessoas mais velhas, sabe? Pra ser amiga. Aí a Josie Wesley 15 comentou assim. Uma amiga me fez ter medo de ter amigos. Hashtag doentio. É surreal. Muita gente já teve problema com amigos. Se você já teve e não apareceu aqui na tela. Comenta aqui contando sua história. Mas faz isso. Demonstra sua importância com quem realmente é importante. Porque também não é, né? Ficar sentada esperando que todo mundo se importe com você. Às vezes falta de você também se importar com o outro. E não é só mandar aí, beleza? Não. É perguntar. Como tá sua vida? Vamos tomar um café? Eu quero ouvir as suas histórias. E por aí vai. E aí a gente já emenda o gancho da dica número 3. Que é saber ouvir e ser ouvido. Não adianta só você falar. Só você procurar. Só você tudo. Além de você também ter que ser ouvido. Você também tem que saber ouvir. Você tem que esperar a pessoa te procurar. Após você procurar. Não fica só você atrás. Se entregando o tempo todo. Porque é um relacionamento de troca. E assim as coisas vão fluir. E agora vem a dica número 1. Que pra mim, gente. É a mais importante. E é a que mais faz uma pessoa ser sozinha na vida. Sério mesmo. É o que mais dificulta o rolê. E eu percebi que tem muita gente falando sobre isso aqui também. Se você chegou até aqui. Comenta com a hashtag. Fiquei até o final. Tá? Pra eu curtir o seu comentário. Não esquece de deixar um likezinho nesse vídeo. A dica número 1. É você separar os seus amigos do seu relacionamento. Aqui tem vários pontos pra gente entrar. Tem gente que começa a namorar e desaparece. Do mapa e desaparece. Some. Só vai aparecer quando o relacionamento der errado. Mas tem gente que não some, porém, tudo que vai fazer tem que ter o parceiro ou a parceira junto. E aí você não cria mais aquela intimidade com o seu amigo ou com a sua amiga, sabe? Porque o namorado tem que estar junto o tempo todo. O marido tem que estar junto o tempo todo. Ou a namorada tem que estar junto o tempo todo. Vira uma doideira só. Você não consegue separar as coisas. E aí acaba que o seu amigo, que é seu amigo mesmo, começa a sentir falta dessa intimidade. E vai se afastar. E você vai acabar virando amigo dos amigos do seu parceiro ou da sua parceira. O que é bad vibes total. Tipo, não dá. Você tem que colocar o valor realmente do seu amigo na sua vida. Igual você valoriza o seu parceiro ou sua parceira. Por que não tirar um tempo pras suas amigas, pros seus amigos. Uma viagem só com seus amigos, suas amigas. Um restaurante, um café, que seja. Você precisa de mais valor também, sabe? Da mesma forma que você valoriza o seu parceiro ou a sua parceira, os seus amigos. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Amigo é uma parada muito importante, sabe? Os seus amigos estão ali. Tem gente que tem amizade, que é muito mais confiável do que a gente da própria casa. Do que pai e mãe, do que irmão. Amigo que é pra vida mesmo, sabe? Que é pra vida. Mas isso requer doação. Isso requer dedicação. Tempo. Fidelidade. Sinceridade. Ou seja, é uma coisa muito valiosa. Mas que faz todo sentido na vida de uma pessoa. Ter um amigo do lado pra ver as coisas com outro ângulo. Pra te dar um super conselho. É a melhor coisa que você faz. Mas é óbvio que não é fácil, né? Se fosse fácil, não teria tanta importância. Então escolha muito bem os seus amigos. E cuide muito bem dos seus amigos também. E não deixa uma, duas, três pessoas que te fizeram mal traumatizar pelo resto da vida, né? Não é sobre essa pessoa que te fez mal. É sobre todo o resto. Então se esforça. Saia pra lugares com pessoas diferentes. Conheça os amigos dos seus amigos também. Crie vínculos. Sabe? Participe de grupos, de tribos. Conviva. Tenha essa convivência. Nós precisamos dessa troca. Dessa convivência. Não dá pra viver sozinho. Ou achar que você tá numa bolha ali com seu parceiro. Ou com sua mãe. Com seu pai. E que você só precisa daquilo. Se você tiver contato com outras pessoas. Você vai amadurecer muito mais. E essas pessoas vão te fortalecer muito mais. Ser adulto e ter amigos de verdade é realmente um grande desafio. Porque a gente vem com uma super bagagem de traumas, tá? E a gente também vai conviver com um monte de pessoa invejosa. Tem gente que vai ficar muito triste quando você estiver feliz. Essa pessoa. Olha bem pro que eu vou falar agora. Essa pessoa não é o seu amigo. Não é a sua amiga. Não é o jeitinho dela. Não é um relacionamento ruim. A infelicidade, dificuldade dela que justifica. Porque pessoas que ficam felizes pelas outras pessoas. Ficam em ponto final. Independente de como tiver a vida dela. E são essas pessoas que você precisa ter do lado. Eu vou pedir Jay pra colocar aqui na tela. Vários depoimentos de várias pessoas que falaram sobre ter amigos na vida adulta. E eu quero que vocês compartilhem entre vocês. E que o meu canal seja uma oportunidade também. De que vocês façam novos amigos, né? A nossa sociedade. Através dos comentários. Através das curtidas. Interajam uns com os outros. É assim que nascem as grandes amizades. E nunca se esqueça de que dar e receber são duas ações, né? Você não dá só pra receber. Você dá a sua parte. Recebe do outro. E isso sim é um relacionamento. Não fica aí sentado esperando e reclamando da pessoa. Faça a sua parte também. E se não receber nada em troca, que essa pessoa seja feliz. Tem mais um monte de gente no mundo pra conhecer. Tem mais um monte de gente no mundo pra ser os nossos amigos. E lembre-se que você pode sim ter o seu amigo fiel. Ter aquele amigo de balada. Ter aquele amigo que vai te ajudar nos conselhos maravilhosos. É só você saber administrar. E ser legal com todo mundo. Um beijo. Tchau. Meu Deus, que vídeo grande. Falei demais. É que esse assunto rende.